Preparamos a Petrecho para higienizar as compras. Você pensou? Há pouco tempo atrás se visse uma pessoa fazer isso e pensava assim, é doido, pode internar. Realmente. Não é? Nossa senhora. Porque acabou que é doido com o negócio de limpeza, né? Que é meio atrapalhado. E agora não, agora todo mundo. Agora eles ficaram certos e o normal ficou doido. Então vamos lá. Nossa, essa foi demais, hein? Vai lá com o sapato de lá. E pior que eu não posso nem ir de lá para gravar. Porque está pisando. Está pisando aí. Que que é isso, eu, hein? Vai ir para lá. Depois que higienizar, volta a pisar. Brincadeira. Então vamos lá. Como higienizar as compras vindo do supermercado. Essa foi demais, hein, gatinha? A gente pede para deixar aqui. Isso. Olha lá, o rapaz pega e deixa aqui, aqui a garagem, né? No nosso caso aqui, deixa aqui. Daqui, higieniza, passa para cá. Aí eu carrego lá para dentro. E essa água, amor? Como que é o esquema dela? Olha, é... Você põe... Aqui tem uns dois, três litros, né? O pessoal só põe uma colher em cada litro. Eu põe mais ou menos esse mesmo. Uma colher de água sanitária em cada litro. Em cada litro. Aí onde não é lacrado, eu passo a água, né? Com o pano. E onde é lacrado, assim, ó. Aí eu mergulho aqui. Eu esqueci de trazer uma xícara. Então vou aqui feijar. Vou lá pegar para você. Compras no tempo de pandemia. Esse vídeo, pessoal, tomara que daqui uns tempos a gente está... Bem longe desse negócio. Oh, louco! Aqui, ó. Essas são lacradas aí. Eu já me mergulho mesmo na água. E no caso tem a sacolinha, que é mais complicada, né? Sim. Depois você vai explicando. Eu passo. Eu passo o pano. Só que depois eu jogo ela fora. Porque ela é mais só para mim. É, porque ela tem muito... Muita voltinha, né? É mais perigosa. Acho que pode ir tirando e passando. Negócio. Aí eu passo nela para mim. Eu acho que é melhor sair tirando os negócios aí de dentro. Não, esse daqui eu posso... Esse daqui eu posso até mergulhar. Pode pôr na água, já tem. Porque às vezes o negócio é para dentro de carne. Aí eu higienizo ela. Isso aí não entra água, não sei não, amor. Ali não. Essas daqui não. São lacradas. Então eu vou buscar a bacia e já volto. Então eu vou buscar a bacia e já volto. Aí a primeira vez a gente fez aquela compra enorme. E aí, para quê? Ficar agachado duas horas. Agora a gente está fazendo umas compras menores. Para poder já ir. Compra, põe lá. Depois passa um dia, dois, três, compra mais coisa, põe lá. Senão fica aqui uma hora. Senão fica aí agachado. Olha que é bagunça. Aí quando é fruta, verdura, eu, ó. Tira essa colinha tudo. Põe lá. E prepara o lixo. E prepara o lixo. Uns segundos aí, depois a tira. Também é lacrado. Vai também. As polpas, né? As polpas, né? Aí depois, antes de comer, a gente enxaca, né? Isso. É, aí faz aquela limpeza tradicional, né? É. Que é lavar e tudo. Lava com água para sair assim. Isso. Se a maçã estiver brilhando demais, você pode saber que é uma selinha que eles passaram. Então é bom passar até água e sabão nela. Se ela estiver mais natural. Agora, se eu sinto que não é lacrada, esse pé que é. Isso. A água e feijão não é lacrada. Aí não pode mergulhar. Não molha lá dentro. Aí só passa. András, se eu bergulhar. Não é fácil. Pode colocar aí no chão, né? Pode colocar aí no chão, né? Pode colocar aí no chão. 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 Vai colocar as beiradinhas. Tá. Esse é pesadinho Já vai fazendo Uma musculação A força Entrando equilíbrio E musculação também É isso aí, você já pode levar E associar para mim Então é isso aí Aí cada compra também é um pouco diferente Às vezes quando é uma Uma farinha de trigo Por exemplo, que vem em papel Aí a gente pega E na vez de passar esse tipo de água E bate álcool Mas eu passo também Passa esse aqui um pouquinho Só quando está muito molhado Está muito arcarela Dá para passar também Então é isso aí Tomara que em breve A gente não precisa fazer isso mais Tudo de bom para todos